Vladimir Putin manda mensagem para o seu querido amigo Lula. Exatamente. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe com seus amigos do WhatsApp e do Telegram sobre as notícias de hoje. Isso mesmo. O Putin manda uma mensagem ao Lula dizendo que ele sente o que está acontecendo, os desastres que infelizmente aconteceu no Brasil. Mas a hipocrisia não tem tamanho. Um ditador, canalha, vagabundo, que está destruindo família, matando milhares de pessoas, ele manda uma mensagem para o Lula dizendo que está sentindo dor pelo que aconteceu no Brasil no dia de hoje. Um tremendo do hipócrita, um tremendo do vagabundo. A minha preocupação é a mesma que a sua. O Lula, de acordo com o Maduro, o Maduro falou com o Lula para que eles criem esse globo comunista entre Maduro, entre o Lula, o Putin e o Xi. O Biden já falou, já trouxe o Lula aqui para os Estados Unidos, lhe deu um puxão de orelha e disse, Lula, você não é para entrar no grupo dos comunistas, mas você é para estar com os globalistas. Você tem que estar aqui comigo, com o Biden e com o Macron. Então o Lula está nesse golpe aí, nesse mato sem cachorro, não sabendo para onde ir. De um lado ele é comunista, ele quer o bloco do comunismo, mas do outro lado você tem os globalistas, que estão ameaçando até mesmo lhe dar uma rasteira e colocar o Alckmin, sim, em caso ele realmente bater de frente. Então para vocês que ainda acreditam que o Putin vale alguma coisa, está aí, o Putin junto com seu grande amigo Lula é um dos primeiros. O Putin foi o primeiro a mandar uma congratulations para o Lula quando o Lula ganhou as eleições e o Lula agora também, o Putin agora também é o primeiro a falar com o Lula sobre o desastre que está acontecendo no Brasil. Então é isso aí galera, não esqueça, o Lula é canalha, o Putin é canalha e vamos para frente. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar com o seu amigo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, um abraço.